Para realizar um concerto de alto nível, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas depende de muitos fatores, inclusive aqueles invisíveis aos olhos do grande público. Tudo começa nos bastidores, na produção da orquestra e que depende do seu acervo grande. Aqui estão catalogadas quase 3 mil obras de diversos compositores, a grande maioria delas já apresentada às mais diversas plateias. Todo esse tesouro musical, incluindo partituras, libretos e até mesmo gravações antigas, fazem parte da história da nossa orquestra. A Orquestra Sinfônica, vamos entre aspas, separar em dois momentos. O corpo artístico, que são os músicos, o maestro, que estão apresentando o concerto para o público. E a gente tem o corpo administrativo, que trabalha todo o redor, faz acontecer o concerto, faz acontecer um concerto fora da cidade, faz acontecer todos os eventos relacionados à orquestra. Então, sem a equipe de produção e o setor de arquivo musical, ficaria mais difícil. Como foi no começo da história da orquestra, eles eram meio que mais improvisados. Eles se reuniam, tocavam, conseguiam um lugar, iam atrás de fazer. Eles começaram a dar cargos e funções para os próprios músicos executarem. Então, assim, ter uma equipe toda por trás para fazer isso acontecer é extremamente importante. Olha, uma orquestra sinfônica, principalmente como a Sinfônica de Campinas, ela é uma orquestra muito eclética. Então, ela trabalha no campo erudito, no campo do popular, obras novas, por exemplo, que tem compositores novos aparecendo, a gente toca essas obras. E isso vai muito ao encontro do público, porque o público é muito eclético também. E, assim, principalmente aqui em Campinas, que temos universidades, temos, assim, variados gostos musicais. Então, a gente atende bem a todos esses públicos. O acervo do orquestra, ele possui obras que são cópias. Algumas obras, a maioria delas, são obras originais de editoras. E temos também um bom acervo de manuscritos originais, como, por exemplo, o Damião Nocozela. Tínhamos o do Ciro Pereira, mas a família solicitou, a gente enviou tudo para eles. A gente tem alguns manuscritos do Almeida Prado, então, são obras que foram feitas por eles. Tem um documento com reconhecimento em cartório. Então, assim, são coisas históricas, né, importantes. É um patrimônio, na verdade. Esse livro resulta de um trabalho, uma colaboração com a Sinfônica, desde 2003, que é quando eu comecei a fazer notas de programa para os concertos oficiais. Então, todos os concertos vêm com aqueles comentários, enfim, sobre as peças, os compositores. E aí que eu comecei a trabalhar no orquestra, isso em 2003. Eu fiquei, me surpreendi, quando eu fui publicar o livro, da quantidade de trabalho que tinha sido feito. Porque são cerca de 150 compositores, mais de 400 obras, né. Então, foi um trabalho, assim, ao longo do tempo. Não foi um trabalho que eu fiz, de repente, mas foi um trabalho ao longo do tempo. E isso foi bastante interessante. O resultado foi bastante interessante. A gente tem por volta de 3 mil obras no acervo. Esse material, como eu disse, tem alguns que são manuscritos originais. Então, ela tem todo um símbolo, representa alguma coisa, né. Tem um símbolo histórico mesmo envolvendo isso. Obras de editoras muito antigas, primeira edição, às vezes, sabe. Mesmo que não era um manuscrito original, mas primeiras edições. Então, é muito importante guardar, porque são documentos que contam uma história. O acervo, ele vai sendo construído ao longo dos anos. Quando eu entrei na orquestra, em 2006, nós tínhamos por volta de 1.200 obras. Hoje, já atingimos ali, na casa dos 3 mil. É um repertório muito variado. Quer dizer, analisando esse conjunto do livro, tiver um repertório muito variado. Então, peças de todos os gêneros e todas as épocas, muita música brasileira, muita música que foi feita para a Sinfônica. Então, além do próprio fato de fazer o livro e publicar, foi importante ver também que o livro mostra essa produção da Sinfônica. E é bem intenso. Então, cada programa é diferente. Então, todos demandam uma pesquisa, de procurar o compositor, a história, enfim, contextualizar as peças. Então, deu para ver que o repertório da Sinfônica durante esse período é bastante amplo. São mais de 60 apresentações por ano. Eu gosto de pensar que nós somos um grande restaurante com um cardápio muito amplo, muito abrangente. São quatro pilares que sustentam a programação da orquestra. Primeiro, são as peças conhecidas e habituais que todo mundo quer escutar do que a gente faz. Carmen de Visset, as quatro estações de Vivaldi, Carmina Burana, a Nona Sinfonia de Beethoven. As peças tradicionais e habituais do repertório, que, obviamente, todo o público tem direito de escutar muitas vezes. Outro pilar são as peças desconhecidas dos compositores conhecidos. Tem muitas sinfonias de Haydn que nunca foram apresentadas. Tem muita música de Beethoven que não é tão conhecida, mas que é importante também apresentar. Terceiro, é a música contemporânea. A música que se escreve na atualidade. Muitas pessoas acreditan que já não se escreve música, mas na verdade, se escreve muita música e muito boa. E não vamos esquecer que, em seu momento, Beethoven, Mozart, Carlos Gómez, eram compositores contemporâneos. Eram compositores da sua época. Se essas orquestras dessa época não tivessem tocado a música deles como contemporâneos, a gente não conheceria essa música. Então, nós temos uma responsabilidade também, como presente e como futuro. Temos que dar espaço às novas gerações de compositores brasileiros, de compositores campineros, às novas linguagens, aos novos caminhos que a música vai percorrendo. E quarto, é a música brasileira, no amplio senso da palavra. Inclui também a música contemporânea, inclui a música popular brasileira, que o Brasil tem um tesouro maravilhoso de música popular. Inclui a música de Carlos Gómez, inclui os repertórios habituais. Com todos esses pratos, a gente faz nossos menus semanais, sempre diferentes. O Música Arquivista, basicamente, ele preza pelo funcionamento do acervo, pelo cuidado, pela produção de todas as partituras que são utilizadas pela orquestra. Então, tem toda uma salvaguarda do material, num acervo, acondicionado, tem pastas, tem que ter todo um catálogo disso. Então, a gente tem todo um controle do que tem. E conforme for sendo solicitado para a temporada, nós pegamos o material, que a gente não tem, vai em busca de várias formas. E prepara o material e disponibiliza para a orquestra tocar. E cada uma daquelas pastas que todo mundo nos concertos vê, músico virando papel, foi preparado pelo setor do arquivo musical. Para chegar nas nossas mãos. Então, passa por eles, inclusive, a revisão, a organização do material, de modo que a gente possa ter clareza das informações gráficas musicais na estante, para que não haja nenhum erro na hora da execução. Porque, para o maestro, o produto que ele precisa é o produto sonoro. Mas isso advém da escrita gráfica que passa pelo arquivo. Então, a gente está tentando, ao máximo, transformar esse acervo num patrimônio de verdade, sabe? Para a orquestra e para a cidade poder falar, poxa, a gente tem um acervo bom, um acervo bem cuidado, que pertence a essa cidade, que pertence a essa orquestra. Ele é um acervo público, né? Então, já vieram situações em que estudantes de doutorado vieram até a gente fazer consulta de material para as suas teses. Então, para a gente é muito interessante participar desse tipo de situação também, porque a gente deixa mesmo de ser um lugar onde você arquiva papel para ser um momento de história, para ser um momento de cultura, para ser um momento de arte também. Inclusive, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca. Eu vim de outra sinfônica e, quando eu vi assistir aqui, que meu irmão já tocava aqui e viria assistir a orquestra, eu fiquei fascinada pelo repertório eclético da sinfônica. Sabe? A gente toca do popular ao clássico, ao erudito, aquela sinfonia com cestos de piano a um frevo. Entendeu? Isso mexeu muito comigo, é o que eu gosto. Acho que a música tem que englobar todos os ritmos, todos os tipos, né? E é um orgulho muito grande para mim ser da sinfônica de Campinas. Não é o mesmo tocar aqui no teatro que tocar ao ar livre. Não é o mesmo tocar no centro de Campinas que tocar na periferia. Não é o mesmo tocar no festival de música contemporânea que tocar no mês de Carlos Gomes. Não é o mesmo repertório do concierto de Natal, do concierto de abertura da temporada. São muitas linguagens, são muitos idiomas. Uma orquestra tem que ser capaz de falar todos esses idiomas, de falar todas essas linguagens, para chegar a todos esses públicos. Tentamos que o cardápio seja o mais amplo, abrangente e interessante possível. Eu acho que a gente acerta a maior parte das vezes. Eu acho que o cardápio seja o mais amplo, abrangente e interessante possível.